Neste vídeo você vai conhecer tudo sobre o novo baú de recompensas do Clash Royale É muito louco Além disso, você vai saber tudo sobre as 9 novas ligas do Clash Royale Aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, agora nós vamos conhecer tudo sobre estas ligas Esse desenho é diferente, você já percebeu né galera? É isso mesmo, teremos 9 novas ligas no Clash Royale E olha que bonito que ficou cara Pra quem conhece aí o Clash of Clans, já tá mais ou menos ligado como vai funcionar Aqui no Clash Royale, a primeira liga começa em 4 mil troféus É o desafiante 1 E aí vai subindo, aos 4 e 300 é o desafiante 2 Aos 4 e 600 você chega no desafiante 3 galera E calma que vai ter muita novidade Bom, você chega no mestre 1 em 4 e 900 Em 5 e 200 você chega no mestre 2 galera No mestre 3, 5 e 500 troféus Aí você vai chegar na etapa final Campeão em 5 e 800 Grande campeão em 6 e 10 e maior campeão, maior nível em 6 mil e 400 troféus Galera, nós temos duas coisas a ver neste caso galera É o seguinte, aquele momento que zera a temporada e volta para os 4 mil Agora vai ser o seguinte Se você tiver no desafiante 1, desafiante 2 ou desafiante 3 Ao fim da temporada você vai ser resetado para 4 mil troféus Independente de qual dos 3 níveis de desafiante você vai estar Você vai voltar para 4 mil troféus galera Beleza? Então é isso daí Aí a segunda etapa Quem tiver na mestre no final da temporada Mestre 1, mestre 2 ou até na mestre 3 lá Acima de 5 e 500 Ao final da temporada se você tiver entre essas 3 Você vai voltar para 4 mil e 300 troféus E vai ser um desafiante 2 A partir do primeiro dia da temporada Entenderam? É o seguinte E aí quem tiver na fase mais top do jogo Que é na campeão Na parte campeão né No campeão, no grande campeão e no maior campeão Ao fim da temporada vai ser resetado para a liga desafiante 3 Então você vai voltar lá para a liga desafiante 3 Com 4 mil e 600 troféus galera É isso daí Além disso nós temos a parte boa galera A parte ótima Que é a recompensa Um baú Olha esse baú cara É um baú que parece um baú duplo Não parece um baú lendário duplo? Você vai entender que a chance de lendária Para quem tiver aí é muito grande Porque eu vou abrir todos os 9 baús De todas as ligas que você tem A partir de agora nessa atualização Esse é o primeiro baú Na hora que você clica nele Aparece duas opções de alguma carta E você vai escolher entre uma delas Aqui apareceu o corredor E o quartel de bárbaros É óbvio que eu peguei o corredor Você sempre vai ter duas opções E aí dependendo do nível que você tiver Tem uma quantidade de cartas para você escolher E olha que legal Já no primeiro nível No desafiante 1 Já vem duas opções de lendárias Para você escolher E aí vem uma carta lendária de uma Ou de outra Cemitério ou bandida E você escolhe qual das cartas lendárias Você vai querer neste caso Né galera? Então você sempre vai escolher entre duas cartas E aí o que vai diferenciar entre as ligas Vai ser a quantidade de pares de cartas Aqui são quatro pares de cartas E você escolhe quatro cartas Entenderam? E aí vai subindo Até chegar no nível mais alto Que eu vou trazer para vocês também Esse aqui é o baú de desafiante 2 Galera 4.300 troféus E aí você vai escolher ali ó Entre espíritos de fogo e morteiro Entre tesla e canhão E aí você vai escolhendo entre corredor E o Goblin com dardo E aí eu estou fazendo as minhas escolhas aqui ó Nesse daqui não veio lendária Mas você vai ver que quase todos Acho que só nesse não vem lendária Então a grande chance de você ganhar Carta lendária Nesse baú de liga De recompensa de liga galera Bom, como vai funcionar essa recompensa de liga? Vocês estão vendo aí no fundo mais um Agora o desafiante 3 4.600 troféus Você vai ter ali cinco pares de cartas agora E não mais quatro Essa recompensa com o baú de liga Vai ser diferente da liga na parte de resetar Não vai ser resetada Essa daqui não é a liga que você tiver ao fim da temporada E sim o maior número de troféus Que você tiver na temporada Em qualquer momento Então se você em algum momento chegou Na maior liga Mas caiu Não tem problema Já ficou registrado que o seu pico de troféus Foi o da maior liga Então a sua recompensa vai ser A da maior liga galera Bom, vamos lá ver agora aqui ó Na mestre 1 você também ganha Cinco pares de cartas pra escolher E aí você escolhe aí cinco cartas Nesse baú de recompensa aí de liga galera Beleza? Então esse daqui ó Veio valquíria ou lápide Eu peguei valquíria Bárbaros ou bombardeiros Eu peguei bárbaros E aí por diante né galera Você vai ver que vai vir lendária Cara A chance é muito grande de ganhar lendária Nesses baús de ligas Cara Acho que vai dar uma competitividade ainda maior Vai ter gente querendo chegar Nos maiores níveis de liga Com certeza galera Então cara Vai ser muito bacana sim E além de mais Além do mais vai ficar dividindo as ligas né Isso é muito legal também Porque antes era lendária Ele chegou em lendária O cara de 3 mil E o cara de 5 mil Era lendário Injusto né galera Agora Mestre 2 Vocês estão vendo ali Agora já são seis pares de cartas Pra você escolher E você finaliza com seis cartas É No baú Então Por isso que é um baú duplo São duas Se você for ver ali É como se fosse dois baús juntos né Porque São duas opções de cartas Sobem ao mesmo tempo E você escolhe qual delas você quer E aí Eu escolhi o gigante Aqui eu vou escolher o corredor Pra vocês verem ali E aí eu tenho mais duas opções Você vai ver que vai vir uma lendária Muito bacana Princesa ou bandida Que difícil escolha né galera Mas é isso daí E aí A última carta ali Vai vir ali também Provavelmente vem uma épica Vamos ver Escolhi a bandida E aí A última é uma épica Aqui eu vou pegar A besta galera Então Vai ter muita gente Querendo subir ao máximo Como eu falei Pra tentar ganhar Os melhores baús Aí do Clash Royale Mas vamos ver agora A Liga Mestre 3 Galera Além do mais Esses escudos Ficaram lindos Cara Eu achei muito top Esses escudos Estão realmente muito loucos E cara Dá um status da hora né galera Dá um status demais mano Você vai ver aí Que vai ficar muito louco Tenho certeza Que a galera vai gostar E eu queria que vocês comentassem Aqui embaixo no vídeo O que vocês acharam Dessa divisão Nove divisões de ligas A partir dos quatro mil troféus Então A partir dos quatro mil troféus Você já está Numa liga galera Então se hoje Você está com quatro e quatrocentos Quatro e quinhentos Você já vai estar numa liga Quando resetar Todo mundo vai começar aí Quando resetar A temporada Que é resetar hoje né Hoje na madrugada Na hora que virar Já vai todo mundo Ficar com quatro mil troféus Então todo mundo Vai começar No mesmo nível Ali no nível De desafiante Um Ó Agora aqui na Liga Campeão Que é a primeira Primeiro nível Da Liga Campeão Você vai ter sete pares Ou seja Você vai ganhar sete cartas Aqui nesse baú duplo Eu estou chamando de baú duplo Porque parece mesmo Um baú duplo E sobe em duas cartas E você escolhe uma Acho que é mais lógico né galera Então Como eu estava dizendo A partir de segunda-feira A partir de amanhã Todo mundo começa com quatro mil troféus Na Liga aí Quem tiver na lendária né Na Liga Desafiante 1 E aí vai começar a doideira A correria Até o próximo É A próxima temporada E aí que vai acontecer Numa segunda também Segunda-feira Que reseta também E aí até lá Até o fim da temporada Você vai ter aí O tempo Para poder correr atrás E conseguir chegar No nível mais alto Que você puder Você não precisa Ficar preocupado Em se manter Numa Liga Para poder ganhar Essa recompensa Como eu disse para você Mesmo que você caia Vai ficar registrado No seu perfil A maior quantidade De troféus Que você alcançou E ali você já vai Conseguir ver Qual vai ser o troféu Que você vai ganhar Ao fim da temporada Então é muito bacana Isso daí Eles não vão fazer Isso daí é para você Não parar de batalhar Quando você chegar Lá no nível Do 6.400 Por exemplo Ah cheguei aqui Vou parar Porque aí você não precisa parar Você pode continuar Na zoeira Na correria Quem sabe chegar Até mais longe E aí você não tem O perigo de perder O baú Que você já conseguiria Se não fosse Nesse formato Que a Supercell implantou E eu acho que ficou Muito top Dá para ver Que não é uma mudança Para ganhar dinheiro É uma mudança Para beneficiar a galera Para ganhar mais cartas E agora chegou a hora De vermos aí A abertura do baú Do maior campeão 6.400 troféus São 8 cartas Que você vai ganhar 8 pares Para você escolher E aí você escolhe Aqui entre canhão E esqueletinho Vem 29 O legal é que não é uma carta São várias Ó aqui veio o morcego Galera Veio o morcego Para escolher Eu escolhi o morcego Então você tem a opção aí De pegar muitas cartas De uma só vez Nessa escolha De baús Não vem um baúzinho Com uma Três cartas de cada Vem uma boa quantidade Que dá para você Dar uma acelerada Nos seus níveis De carta Beleza Então é isso daí Vamos ver qual vai ser A carta lendária Que vai vir Qual vai ser Qual vai ser Galera É isso daí Veio mago De gelo Ou tronco Eu vou pegar o tronco Só para contrariar Só para contrariar E aí a última carta Dessa abertura É os guardas Eu escolhi Galera Bom Essa foi a abertura De níveis aí Do nível mais baixo Lá de 4 mil troféus No desafiante 1 Até o maior campeão Com 6 mil e 400 troféus Essas foram as ligas Cara Essa liga do maior campeão Tá linda Cara Ó O que eu falei para vocês Que fica registrado É ali ó Temporada atual Maior pontuação Da temporada 6 mil e 400 troféus E se você clicar no izinho lá Você vai ver Qual vai ser A recompensa Que você vai ganhar Com base nesse número aí Que foi a sua maior pontuação Nas ligas Galera A ideia é essa daí Galera Espero que vocês tenham curtido Também como eu curti Vou passando aqui Para vocês verem Todas as ligas Ficou realmente muito lindo Eu achei muito louco E acho que os comentários Vão ser sim Muito bons Então comenta aqui embaixo O que você achou Galera Eu achei espetacular Essa mudança Espero que vocês Foram dias de loucuras Esse final de semana Foi muito louco Mas valeu a pena Espero que vocês tenham curtido Essa cobertura Foram 3 vídeos por dia Todos os dias Então é isso Espero que vocês curtam Muito obrigado de coração Vocês que acompanharam até o final 3.0 3.0 Cheio de decepção Lágrima de encher um rio Nunca pensei em se ladrão Indiretamente Fui mais inteligente Regra tem exceção Rouba a brisa de muita gente É quente, sente Sistema é bruto e lento Então eu vou contra o vento Sente o talento Mãe